E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, professora de Biologia, e eu estou aqui para passar toda a Ecologia que vai cair nas provas do Enem e demais vestibulares para vocês, hein? Ecologia é uma área que está muito em alta, por quê? Porque todos os seres vivos vivem na natureza e dependem dos recursos dela para sobreviver. Então, vem comigo para você gabaritar as provas e aprender tudo sobre a sua vida e a natureza. Come on! Galera, antes da gente perceber qual é o papel fundamental de uma espécie no meio ambiente, a gente tem que entender uma ordem de grandeza entre os indivíduos e também o que compõe eles. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês que tudo começa com um átomo, que é uma partícula que, quando em conjunto com outras, vai formar molécula. Por exemplo, dois átomos de hidrogênio com oxigênio vão formar moléculas de água. A água é a molécula mais abundante encontrada em todos os seres vivos. Várias moléculas podem produzir as chamadas organelas. Organelas são unidades funcionais da célula. Célula é a menor unidade básica de qualquer ser vivo, exceto os vírus. Mas os vírus, para se replicarem, produzirem novos vírus, eles precisam de novas células para isso. Então, galera, célula é a unidade funcional de qualquer espécie no planeta, exceto o vírus. Então, nós temos um conjunto de células que, em organismos multis ou pluricelulares, vão formar tecidos. Vários tecidos vão formar o que nós chamamos de órgãos. Por exemplo, o órgão miocárdio. Esse miocárdio, ele é um conjunto de tecido muscular estriado cardíaco. Claro que o miocárdio, ele trabalha dentro de um sistema cardiovascular para bombear sangue no nosso corpo. Para isso, ele conta com a ajuda de outros órgãos e tecido. Tecido sanguíneo, os vasos, artérias, veias, capilares. Então, esse conjunto de vários órgãos vai formar o sistema. Sistemas em conjunto, por exemplo, sistema cardiovascular, sistema reprodutor, sistema digestório, sanguíneo, respiratório, escritor, endócrino, muscular, esquelético, nervoso, vão formar um organismo. E é isso que você vê pela primeira vez em ecologia. Um organismo, ele recebe uma identidade em ecologia. Isso é chamado espécie. Essa identidade é um nome, escrita em latim, que é uma linguagem universal, que é chamada em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, o ser humano é homo sapiens em qualquer parte do mundo. Um conjunto de indivíduos da mesma espécie num espaço geográfico comum vai formar o que nós chamamos de população. Então, vários homo sapiens, várias pessoas, num espaço geográfico chama-se população humana. Se eu unir duas ou mais populações diferentes, por exemplo, humanos com cachorros, com gatos, com macacos, várias populações chamam a comunidade biológica. É claro que essa comunidade biológica, ela existe dentro de um espaço físico com recursos que não são vivos, mas são fundamentais para a sobrevivência deles. Recursos não vivos na ecologia chamam-se abióticos. Adnegação biovida. Não são vivos, mas são fundamentais para mantê-los. Recursos abióticos, por exemplo, são temperatura, pressão, umidade, tudo isso vai ser fundamental para manter os seres vivos dentro do espaço físico chamado ecossistema. Então, a comunidade mais os fatores abióticos do ambiente nesse espaço físico formam um ecossistema. Os ecossistemas do planeta formam um único conjunto chamado biosfera. Então, o único exemplo de biosfera que nós conhecemos é o planeta Terra. Olha que maravilha! Terra, planeta, água. Já que a minha voz não é tão linda, eu vou mostrar aqui o esquema para vocês entenderem. Desde átomo até biosfera, a ordem de grandeza em que isso vai se organizar. Agora, nós vamos precisar a partir de espécie, que é um organismo vivo que tem um papel fundamental na natureza. Então, quando você, por exemplo, tem dúvida, ah, qual a função de uma formiga e de um elefante? Todos eles têm um papel importantíssimo e você vai entender nos próximos conteúdos que eu vou passar a partir de agora. Bora lá! Indivíduo para ser e espécie, ele recebe um nome. Então, o indivíduo, ele não tem um nome. Ele é qualquer ser vivo da natureza que ainda não foi chamado ali pelo seu nome de espécie. Agora, espécie é um conjunto de indivíduos que se cruzam naturalmente e tem descendentes férteis. Então, cachorros, apesar de serem diferentes, até um pincher e um rottweiler são da mesma espécie, porque eles são capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis, mesmo que a proporção de tamanho do corpo possa impedir. Não há nada na genética e nos gametas que impeçam o cruzamento das diferentes raças, porque raças não distinguem espécies. Então, dentro da espécie humana, por exemplo, nós temos o que é chamado de etnia. Etnia regional, etnia de vários continentes, que determinam um padrão morfológico sutilmente diferente de acordo com a região, beleza? Agora, indivíduos da mesma espécie se cruzam entre descendentes férteis e formam a população que está no mesmo espaço geográfico para permitir essa reprodução. Duas ou mais populações, vamos pensar lá na África, população de girafa com população de zebra, população de leões. Essas diferentes populações chamam-se comunidade biológica, todos os seres vivos ali juntos, de espécies diferentes, com populações diferentes. Agora, claro que essa galera está no espaço físico com os recursos abióticos que eu citei para vocês. Então, eles estão num ecossistema. Ecossistema, quando ele tem características peculiares, diferentes particulares dele, que tem a temperatura, o clima, a fauna, a flora, específicos, aí eu chamo de bioma. Claro que nem o bioma tem uma divisão exatamente específica ali. Ah, e aqui começa a África, ali o deserto. Não. Existe a transição entre esses biomas, esses ecossistemas. E isso nós chamamos de ecótone. Repete comigo. Ecótone é a transição de um ambiente para o outro. Entendeu aí o tanto que a ecologia é massa? Pois é. Então, vamos continuar. Quando nós temos vários ecossistemas, formamos o conjunto chamado biosfera. Biosfera, mundo, planeta, terra. Agora, vamos entender lá dentro daquela interação entre as espécies. Cada um está ali com o seu endereço e ele executa um papel fundamental. Lembra que eu te falei que todo ser vivo é importante? Sim, até as baratas que você não gosta. Inclusive, a tia Renata não gosta de barata. Apesar de ser bióloga, é o único ser vivo que me traz asco. Então, galera, quando a espécie está no espaço físico, ela habita aquele espaço físico. E isso é chamado de hábita. Claro que ela está ali naquele hábito e fazendo várias coisas. Se alimentando de recursos específicos, se reproduzindo, disputando território. Então, ele está vivendo ali. Isso é chamado nicho ecológico. O nicho ecológico é o comportamento que aquele ser vivo tem no seu hábita. Então, presta atenção. Hábita é a moradia, é o endereço da espécie. Nicho ecológico é o emprego dessa espécie. Agora, lembra que eu te falei? Eles estão naquele espaço com características específicas de clima, fauna e flora. Então, eles estão em biomas. Se esses indivíduos estão em hábitat com nicho intermediário entre dois biomas, isso chama-se ecótole. Agora, veja na figura aqui acima. Nós temos a savana africana, com girafas, elefantes, várias espécies de indivíduos, tanto carnívoros quanto herbívoros. Tem leões ali, hipopótamos. Então, esses indivíduos ocupam o mesmo hábita, mas possuem nichos ecológicos diferentes. Então, preste atenção. Os nichos ecológicos podem ser diferentes até no mesmo hábita, porque cada espécie vai ter uma particularidade dela. Ah, eu sou herbívoro, vou me alimentar de plantas. Eu sou carnívoro, vou me alimentar de outros animais. Eu sou onívoro, vou comer os dois. Então, preste atenção, porque isso cai demais no vestibular e você vai gabaritar. Para a gente entender, então, como é que funciona o comportamento de um ser vivo na natureza, a gente tem que observar qual é a quantidade específica daquela espécie. E isso é chamado densidade populacional. A densidade populacional é a quantidade de indivíduos, número de indivíduos, sobre uma determinada área. Então, você vai calcular a densidade populacional colocando o número sobre a área. A área você vai colocar em metros quadrados. E eu trouxe um exemplo massa aqui para vocês. Nós temos um número X de suricatos. Vou colocar aqui 100 suricatos em 1 km². Só que eu vou passar para metros. Então, quanto dá de densidade 100 suricatos em 1.000 m²? Dá uma densidade de 0,1. Então, a densidade populacional de suricatos é 0,1. Renata, para que serve a densidade populacional? Para eu calcular a quantidade de indivíduos em uma determinada área. Para eu saber dos impactos ambientais que aquela espécie está recebendo, principalmente pelas ações antrópicas provocadas pelo homem e também algum desequilíbrio natural que possa estar acontecendo. Uma superpopulação está extinguindo outra população. Ou a espécie está se extinguindo de acordo com algum fator externo. Então, para eu entender essa densidade, eu tenho que saber o quanto ela pode se reproduzir, né? É! É! Todo ser vivo faz o China Humps. China Humps, galera, é a capacidade de se reproduzir, de gerar uma densidade X num ambiente. Todo ser vivo tem essa curva exponencial que vocês estão vendo aqui acima. Eles têm uma capacidade infinita de se reproduzir. Por exemplo, uma ave que coloca 6 ovos por ano, no final de 15 anos ela vai gerar mais de 10 milhões de aves. Essas 10 milhões de aves estão vivas, Renata? Não! Porque esse gráfico aqui, ele não é verdadeiro. Então, presta atenção nas provas de Fulvestre e Enem, que cai demais. Esse gráfico exponencial é só uma representação do potencial biótico que a espécie tem de se reproduzir, de gerar muitos descendentes. Mas ele não é real. O que é real é esse gráfico aqui, ó. Ou seja, a espécie entra na sua capacidade máxima, que é o seu potencial biótico, porém ela para em fatores que vão influenciar no seu controle, na sua densidade. Então, existem fatores como recursos essenciais, água, disponibilidade de alimentos, os espaços físicos, para que aquela espécie sobreviva ou não. Mesmo que ela se reproduza muito, vai ter o controle de natalidade por predadores ou pelo excesso de população que causa a competição. Então, o gráfico sempre vai ser oscilatório. Por isso que esse gráfico aqui é bem real. Ele mostra uma situação que vai acontecer verdadeiramente na natureza. Ninguém vai se multiplicar infinitamente. Esses fatores vêm para controlar e equilibrar a quantidade de todas as espécies do planeta. De bactérias a mamíferos grandes. Todos os reinos passam por esse potencial biótico que tem fatores interferentes. Então, meninos, perceba que quando a população, ela entra ali na capacidade suportada, ela passa pela curva sigmoide. E essa oscilação vai ser constante, porque a hora ela cresce um pouquinho, a hora ela diminui um pouquinho. A hora ela cresce um pouquinho, a hora ela decresce um pouquinho. Isso é uma curva real. Agora, vamos falar de fluxo de energia. É, todo mundo precisa de energia para se alimentar. Eu estou falando de cadeias e teias alimentares. Você já deve ter ouvido falar desse conteúdo e achou super facinho no ensino fundamental. Ah, Renata, eu sei que tudo começa com uma planta fazendo fotossíntese e os consumidores vão comer a planta e os outros consumidores e todo mundo morre na decomposição. É, mais ou menos isso. Então, o que são cadeias e teias alimentares? Fluxo de energia que vai passar de um indivíduo para o outro. Ou seja, eles vão realmente se alimentando de outros seres vivos ou de alguma fonte externa, como é o caso do produtor. Então, isso gera disponibilidade de alimento no ambiente e aquele controle populacional que eu falei para vocês anteriormente. É, quando um come o outro, isso gera controle da população. Dá uma olhada aqui, então, na cadeia alimentar primeiro. Então, existe um produtor. Aqui eu coloquei no ecossistema terrestre. Então, a planta faz fotossíntese. Ela absorve a luz solar, que é uma fonte de energia externa não viva. E através da fotossíntese, ela produz a glicose, que é o alimento necessário para os próximos consumidores. Em seguida, o consumidor primário vai comer aquela fonte de glicose. Então, ele vai ser um consumidor que é heterótrofo, não produz o seu próprio alimento. Porque o produtor é autótrofo e ele passa alimento para o consumidor primário, o heterótrofo. O consumidor primário tem uma característica peculiar. Ele é herbívoro. E esse alimento vai ser passado para um consumidor secundário. Se o consumidor secundário só se alimenta do primário, ele é carnívoro. E assim sucessivamente. O consumidor terciário, quaternário... Cada nível é chamado nível trófico. Então, o nível de alimentação vai passar desde o produtor aos consumidores até o decompositor. Olha que bonitinho. Nós temos aqui um milho. E esse milho é o produtor autótrofo. Produz seu próprio alimento. Autotrofo. Autoalimentação. Ele vai passar essa fonte de energia, glicose, para os ratos. Rato é consumidor primário. Então, ele é consumidor primário herbívoro. Quem vai comer o rato, Renata? A serpente. É... A serpente vai se alimentar do consumidor primário. Então, ela é um consumidor heterótrofo. E aí, nós temos a cadeia acabando aqui na corujinha. A corujinha bonitinha, que vai comer a serpentinha. Então, ela é um consumidor terciário. Perceba que o fluxo de energia está acontecendo de forma linear. Um único fluxo, uma única direção. Isso é particular de cadeias. Dá uma olhada na cadeia alimentar do cerrado, aqui no ecossistema aquático. Nós temos uma plantinha aquática. Essa plantinha aquática, no fundo, está alimentando um consumidor primário caramujo. Esse caramujo está alimentando um consumidor secundário lambari. Esse lambari está alimentando um consumidor terciário, que é um peixe maior. E um peixe maior está alimentando a garça, que é um consumidor quaternário. Está vendo que todos eles vão morrer em algum dia. Eu sei que isso é triste, mas eles serão decompostos pelos decompositores. Então, o fluxo é linear, hein? Começa no produtor, termina no último consumidor. E claro, a seta depois disso vai para todo lado, né? Sempre ali para a decomposição. Bactérias e fungos e heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, vão fazer essa decomposição. Agora, dá uma olhada na realidade. E aí, Renata! Agora você pegou pesado! Galera, o que cai no vestibular é a teia alimentar. A teia alimentar, ela tem um fluxo polidirecional, porque ela é um conjunto de várias cadeias. O nome chama-se teia porque você tem que se lembrar de teia de aranha. Então, existe ali um consumidor primário, secundário, terciário, em várias direções. Direções ao redor do produtor. Então, vem comigo e me explica, enquanto eu vou colocando aqui para você. Quem são produtores dessa teia alimentar? Tomateiro! É autótrofo? Retira a energia da luz solar e transforma em energia química a glicose. Quem são os consumidores primários? Passa o dedinho aí na tela. Quem vai alimentar-se do produtor? Muito bem! Besouro, gafanhoto, pássaro. Então, três consumidores primários. E secundários? Quem está comendo os primários? Pássaro está comendo o primário. Pássaro, ele não está comendo ali o gafanhoto. Então, ele é consumidor primário comendo tomate, secundário comendo gafanhoto. E o sapo que está comendo gafanhoto também. Consumidores secundários. Consumidor terciário, serpente e gavião. Eles estão comendo os consumidores secundários. Fechou? Agora, dá uma olhada nessa teia alimentar do nosso querido cerrado. Então, temos produtores, temos vários consumidores primários, secundários. E a seta está indo para todo lado, porque o fluxo de energia está em forma de teia. Várias cadeias formando uma teia cheia de ramificações. Essa é a condição natural que vai acontecer na natureza e vai ser cobrada no seu vestibular. Então, é só riscar. Produtor aqui, consumidor primário aqui, aqui e acolá, secundário, terciário. Até todo mundo terminar em decomposição, se tiver na sua prova, tá? Muitas vezes pode ter os decompositores ou pode não ter. Porque toda seta, desde produtor até o último consumidor, vai para os decompositores naturalmente. Porque todos eles morrem. Então, vão virar sais minerais na terra para os produtores começarem todo o ciclo novamente. Agora, vamos resolver os exercícios, porque eu não estou aqui para enrolação. Eu quero que você gabarite toda a sua prova. Então, vem comigo que eu sei que você vai acertar. Número 1. A cada conjunto de indivíduos que vive numa mesma área geográfica, região, denominamos de? Ó. Indivíduos que vivem numa mesma área geográfica, numa mesma região. A gente define como? Só um conjunto de indivíduos. Só um, hein? A gente vai chamar de população. Tá vendo? Colocou indivíduos, não colocou espécie. Mas deixou claro que é um conjunto de um indivíduo. Vários indivíduos formando ali um grupo de indivíduos, tá? Então, o número 2. A questãozinha da FUVEST, ó. Fala do lago. E nesse lago, ele coloca várias espécies. Animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. Ele quer saber se o conjunto desses seres vivos vai constituir. Sucessão ecológica, galera, é quando o ambiente começa ali a ser forrageado pela primeira vez por espécies bem resistentes, pioneiras, até chegar no estágio máximo clímax. São espécies que vão se alimentar de recursos em abundância quando você já tem uma floresta formada. Eu não falei nada de sucessão pra vocês. Então, fica com as outras alternativas. Eu tenho vários seres vivos. Ele cita o lago. Mas ele quer saber o conjunto de animais até bactérias e fungos. O que é que vai formar? Hum, isso é um peguinho, hein? É uma comunidade biológica. É o lago, mas ele quer saber o conjunto de animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. É, eu coloquei essa de propósito pra você acertar. Porque você não vai errar mais. Três. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que ela faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente. Onde ela pode ser encontrada? Não é hábita. E o que ela faz? Não é o nicho ecológico? Então, qual a alternativa que você marca? Nicho e hábita. Hábita e nicho. Hábita e biótopo. Nicho e ecossistema. Ou hábita e ecossistema? Hum, tudo bem. Hábita, lugar, nicho ecológico. O que ela faz? O que ela faz? O que ela faz? Vive no ambiente, faz as suas coisas. Tem um endereço e um emprego. Número quatro. Indique a alternativa que mostra a hierarquia correta, do mais simples para o mais complexo, a nível ecológico. Essa aqui você vai arrebentar, vai marcar certo, hein? Vou nem falar pra vocês, vocês já sabem a resposta, né? Primeiro nós temos o indivíduo, depois a população, depois a comunidade e o ecossistema. Ah, acertou! Número cinco. Entre os fatores que determinam a diminuição da densidade de uma população, podemos citar. Diminuição da densidade. Você vai diminuir o índice de seres vivos ali daquela população. Letra A. Mortalidade, né? Diminui. Longevidade, ou seja, ela viver mais. Hum, letra B. Imigração, entram seres vivos na região, e emigração, sai, entra e sai, determina a diminuição? Não. Letra C. Mortalidade e imigração, morrem, mas entram outros? Não, então vai só repor, não vai diminuir. Letra D. Imigração e natalidade, entram e nascem mais? Não, vai aumentar essa população, inclusive, né? Letra E. Emigração e mortalidade, sai e morre. Então, vai ser um fator ali crucial para a diminuição da densidade da população. Letra E de Eu Vou Passar. Parabéns, meninos! Você chegou até aqui! Então, vamos lá, hein? Uma população de parasitas e seus hospedeiros estão em interação. Eliminando-se, então, os parasitas, né? Para que a população de hospedeiros, o que vai acontecer com ela. Quando você tira parasita, você tira ali, né, o desconforto que aquele hospedeiro está recebendo, porque ele está sugando, né, os seus recursos essenciais. Muitas vezes, o parasita não mata o hospedeiro, mas ele prejudica aí muito o seu funcionamento. Então, o que vai acontecer? Essa população, né, ela vai crescer continuamente, o resto da vida, infinitamente? Seu máximo potencial biótico ali, exponencial? Te expliquei que não, que tem fatores que vão controlar além dos parasitas, né? Então, letra B. Entra em declínio e depois permaneça. Vai diminuir? Não. Tirou parasita, vai aumentar um pouquinho, né? Cresça até certo limite e depois permaneça. Hum, tá bonita, hein? Letra D. Entra em equilíbrio imediatamente ou entra em declínio imediatamente? Gente, imediatamente, instantaneamente, isso não existe na biologia. Tudo é passível de alterações. Então, resposta certa, você já marcou no seu cérebro, é a letra C de sei tudo. Só que sei tudo é com S. Número 7. Para calcular a densidade de uma população, é necessário conhecer o número de indivíduos que compõem e... Densidade, hein? Número de indivíduos sobre o espaço ou sobre a área. Então, a letra, 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 letra A de A. Eu vou acertar tudo. Muito bem. Tô feliz por vocês, meninos. A última questão, então, nós temos um gráfico. Esse gráfico cai muito nos vestibulares e gráfico é algo que o aluno tem que realmente praticar, observar, para sempre gabaritar e não desperceber ali qualquer fator que possa prejudicar o seu raciocínio. Então, vamos ali. Tem o número de indivíduos no tempo. Então, temos o tempo ali em meses. Então, o que que vai acontecer? Qual a alternativa errada? O que que tá acontecendo com essa população? Ela cresce, depois ela vai entrando em equilíbrio, né? Nessa curva oscilatória, sigmoide, que eu falei pra vocês que é o normal de acontecer. O que que vai acontecer, galera? Vamos lá. O crescimento observado nos cinco primeiros meses sugere que se trata de uma população recente em ambiente favorável. Dá uma olhada nos cinco primeiros meses. Hã? 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 O que você acha? Ambiente favorável? Letra B. As flutuações observadas sugerem que a população não atingiu o equilíbrio nos dois meses? Teve a oscilação aí, né? Que sugere um equilíbrio. Letra C. A variação da população observada entre seis e sete. Vai lá no seis e sete. Pode ser devido a um aumento da taxa de imigração? Será, será, será? Ou letra D. A competição pelo espaço pode explicar a variação da população entre cinco e seis. Vai lá no cinco e seis e marca a resposta correta. Qual que você marcou? Marcou, marcou? Letra B. A resposta é AB. Porque as flutuações sugerem que a população não atingiu o equilíbrio nos doze meses. Ela ainda está se ajustando ali com fatores que vão interferir no seu acréscimo, no seu decréscimo, no seu acréscimo, no seu decréscimo. Então, meninos, fechamos com chave de ouro os exercícios incríveis para você gabaritar a sua prova. Eu espero que você tenha aprendido muito. Se você tem alguma dúvida, volte ali na teoria, nos exercícios, porque você vai fixar duas vezes. Você aprendeu o que é a teoria e depois você viu na prática como isso é cobrado nos vestibulares. Eu espero que você tenha assistido essa aula completa e se te ajudou, compartilha com os seus colegas para que eles também possam responder as questões, gabaritar as questões. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui abaixo, mande a sua mensagem para eu tirar as suas dúvidas, tá? Tô muito feliz por você ter chegado comigo até aqui. Um cheiro da tia Renata, tia Tayoba para os mais íntimos. Até mais! Tchau, tchau!